Bom, não, pessoal, Daniel Gontijo por aqui, sou professor de psicologia, doutor em neurociências e fundador do Instituto Ponto Azul. Estou aqui hoje com os grandes Gustavo Leal Toledo e Juliana Cavalcante para a gente conversar sobre Bíblia. Pois é, um filósofo e uma historiadora batendo um papo com um psicólogo sobre Bíblia. Mas eles vão estar em suas devidas áreas de especialidade para discutir temas bem interessantes, como se a gente pode confiar na Bíblia como um documento histórico. Uma vez que, por exemplo, tem tantas lendas, coisas patentemente mitológicas por lá, tipo jumenta falante, o mar vermelho que teria se aberto, ressurreição e coisas do tipo. Dá para extrair alguma coisa histórica dos textos bíblicos? Essa é talvez a pergunta mais importante que a gente vai abordar hoje, especialmente a Juliana nessa parte. Além disso, a Juliana vai fazer um paralelo entre Jesus e Moisés. Vamos conversar também sobre se é uma atitude racional a gente confiar no que os historiadores dizem a respeito do assunto. Ou se isso é uma falácia, né, Gustavo? O cara da filosofia vai ajudar a gente a pensar sobre isso aí. E se, no final das contas, a tese de que Jesus existiu é uma pseudociência. Não estou trazendo esse assunto, essa problemática por acaso. É um tema que vem agitando o mundo ateísta nos últimos dias. A gente sabe que os ateus se dividem em termos daqueles que acreditam ou que entendem ou que confiam. A palavra que é meio complicada, né, Juliana? Depois a gente conversa sobre isso. Que Jesus existiu enquanto homem, ao passo que tem outros ateus que entendem que ele é completamente uma ficção, um mito. Então, esse é o contexto do papo de hoje. Qual é a confiabilidade que a gente tem diante da Bíblia? Qual é o trabalho do historiador? Se é um trabalho massa, científico? Se não dá para confiar muito nesse negócio? E é por aí que a gente vai. Quero agradecer a todos que estão chegando aos pouquinhos por aqui na live. Deixa o joinha, se inscreva no canal. E lembrando que agora, sábado, a gente vai ter a primeira aula do curso História da Bíblia lá no Instituto Ponto Azul. Clica aí para você ver os detalhes e se inscrever. Inclusive, a Juliana é uma das professoras que estarão por lá para nos agraciar com uma aula sobre fatos e mitos no Novo Testamento. Eu estou super empolgado. Bora lá, então. Queria que vocês se apresentassem. Gustavo e Juliana já estiveram no canal, mas nem todos que estão acompanhando a gente aqui conhecem vocês. Gustavo, se apresente para nós, cara. Valeu, obrigado por estar aqui batendo esse papo com a gente. Eu que agradeço, mas eu vou passar para a Juliana. Primeiro as damas, depois eu entro comigo. Vai lá, eu fui na ordem alfabética, então vamos, Juliana. Alfabética, sei. Estou de olho. Não, brincadeiras à parte. Eu queria dizer que é um prazer estar aqui novamente. E dizer que isso aqui está quase um boteco mesmo. Porque o nome do quadro lá de entrevista do meu canal é Boteco do Histórico. Isso aqui está um boteco, que é um psicólogo, um historiador, um filósofo. Gente, isso aqui não vai sair nada de bom. É quase uma coisa do marudo. Prometo solenemente fazer nada de bom. Mas brincadeiras à parte, meu nome é Juliana Cavalcante, sou historiadora. A minha trajetória toda é em história, com exceção do meu pós-doc, que é em arqueologia. E eu sempre trabalhei com essa temática das pesquisas no campo do Jesus histórico, do Paulo histórico, no campo dos cristianismos, judaísmos antigos. Tanto pensando textos, quanto arqueologia. Por isso que eu me enveredei para arqueologia. Sou discípula do André Chetarese, pioneiro dos estudos no Jesus histórico aqui no Brasil. E também tenho um canal lá no YouTube, onde eu sempre converso com essas temáticas. Atualmente, estou como professora do IFES, professora substituta do IFES, Instituto Federal do Espírito Santo. Vou aproveitar, Daniel, se me permite, dar um abraço, mandar um abraço e um beijo para um amigo, que é super fã seu, que é o João, que também é professor aqui do IFES. Legal. E acompanho o trabalho. E ele pediu para eu mandar esse beijo, então estou mandando um beijo para o João. Alô aí, João. Valeu, João. Isso aí, que legal. Eu estou muito feliz de estar aqui, porque finalmente estou podendo ver, assim, conversar com o Gustavo. Já tem tempo que a gente se conhece de rede social, mas até então ainda não tinha tipo de tempo, oportunidade, melhor falando, de trocar essas ideias. Bom, muito bom. A treta une. Bom, também estou muito feliz, de fato, já até li artigo seu, inclusive, também, do Shevita Rez, fazendo até uma pequena correção. Estou aqui como filósofo a falar de, talvez, um pouco de epistemologia do testemunho, mas o tema de Jesus histórico é um tema que me interessa, essa prateleira ali. É só religião, não todo Jesus histórico, mas uma boa parte é, sim, de Jesus histórico. Eu já estive aqui também algumas vezes no canal, então algumas pessoas já conhecem, mas eu sou doutor em filosofia. Na verdade, você está hoje com dois pós-doutores, mas pós-doutor não é título, né? Mas, especificamente, no que diz respeito à área aqui, algumas das minhas áreas que eu estudo é filosofia da ciência e filosofia de epistemologia analítica da religião, que são, então, as áreas que se aproximam mais do que a gente vai estudar. E um pouco também de ceticismo pirrônico, ceticismo antigo, que eu tenho algumas coisas. Estou falando de coisas que eu tenho prontamente publicadas. E queria fazer também uma outra correção, é o que você falou atrás, jumento falante não é mito. Jumento falante tem batuco antelado, você anda na rua, você toca com dezenas de jumentos falantes. Esse aí, obviamente, é histórico e atual. Mas vamos tocar bola, porque essa treta aí com os miticistas tem muita coisa. E está me lembrando, como eu falei para você antes, um episódio de South Park da décima temporada, Go, God, Go, onde você tem uma briga entre ateus no futuro, não tem mais religião. Você tem dois grupos de ateus brigando um com o outro. O Richard Dawkins aparece nesse episódio, inclusive, tendo conjunções carnais com o Mr. Garrison, que, no caso, era Mrs. Garrison, porque ele tinha passado por uma cirurgia de transformação de sexo. Estou sentindo uma vaida aqui. Enquanto os ateus estiverem brigando entre si pelas filigranas de Jesus histórico, eu estou feliz, estou feliz, porque tem brigas muito piores, muito maiores. Esse foi um dos combustíveis, uma das fagulhas para a gente se reunir, mas é um tema que desperta interesse de todos, gente religiosa também. O curso História da Bíblia é voltado para pessoas de diferentes perspectivas religiosas. Inclusive, temos muitos cristãos já inscritos lá, interessados em entender um pouquinho a origem dos textos que eles consideram sagrados, o que tem de, provavelmente, histórico ali ou não. Então, tem muita gente querendo desenvolver o pensamento crítico e eu acredito que esta live vai ser bem interessante para um amplo público, mas também especialmente para os amigos ateus que gostam um cadinho desse tipo de discussão. Vamos começar, então, pela pergunta mais ampla, que eu já dei uma palhinha aqui, mas ao mesmo tempo que eu acho que vai ser uma boa introdução para a gente pensar, Juliana, acerca de como, diante de um livro, ou um compêndio, vai, de livros, que tem tantos elementos mitológicos, patentemente ficcionais, o historiador pode extrair alguma coisa factual dali, porque esse é um tipo de argumento que muitas vezes é utilizado. Poxa, como é que você vai confiar que alguma daquelas pessoas citadas lá existiu se tem tantos milagres, tantas coisas que a gente sabe que não existem, ou pelo menos que é questionável a existência, não dá para provar que aconteceu ou não? Como é que se extrai alguma coisa factual, então, desses textos recheados de componentes provavelmente ficcionais? O que é o trabalho de historiador aí, Juliana? Olha, o trabalho do historiador, ele se divide em duas partes. Primeiro, se tem texto, ele tem datação. Ele não foi algo que foi assim, abriu uma nuvem, apareceu uma mão e tacou aí para você. E mesmo que ele tivesse se tacado, ele já teria uma datação, tem um marco cronológico. Então, datar um texto é fundamental. O ponto dois é que história está diretamente ligado a documento, a evento. Você não tem como falar sobre uma época, um passado, se você não tem fontes. A questão é se a fonte fala numa recepção, ou seja, uma interpretação, que joga para um tempo passado, é o que a gente está vendo com a guerra entre Palestina e Israel, que é ridículo, ao invés de se discutir questões do século XIX, XX, que norteiam essa guerra, o pessoal ficar pegando tempos míticos, arremando uma confusão que não existiu entre os supostos filhos de Abraão. Se Abraão não existiu, que dirá seus filhos. Então, esse é um ponto um. O segundo é que o pessoal esquece que história não é só texto. História também usa uma riqueza de fontes muito grande, que é, por exemplo, arqueologia. Você pode contar uma história inteira de povoamentos a partir da arqueologia, a partir de culturas remanescentes materiais. Por quê? Tudo que é fruto da ação humana, uma cadeira, fone de ouvido, um relógio, conta sobre um tempo específico que a gente pode datar. E isso é um dado interessante. Quando você pega, por exemplo, os textos da Bíblia hebraica, Barça e Ptoaginta, conhecida pelos cristãos como o Antigo Testamento ou o Primeiro Testamento, a datação, em muitos casos, não corresponde com a datação arqueológica. Ora, falar, por exemplo, do período monárquico em Israel. É possível falar na existência de um Davi, de um Salomão? Vamos pegar Davi mais especificamente. Se for a datação da Bíblia, ela não corresponde com o que Davi que a gente encontra do período arqueológico. Quer dizer, aquela monarquia fundada por Davi, continuada por Salomão, ela está presente no tempo que a gente chama da dinastia dos Honri. Então, a gente tem muita arqueologia, muita informação arqueológica sobre uma dinastia que se vincula à tradição da casa de Davi. mas o Davi histórico, a datação que ele estaria correspondendo, não tem reinado, não tem um Israel unificado. Então, assim, são essas confrontações, essas comparações que a gente tem que fazer. Aí, ato contínuo, você vai jogar a Bíblia no lixo? Não. Ela não é fruto de uma ação humana? Então, ela é um documento. Cabe eu, então, inserir esse documento na datação específica e não ficar ou aquela briguinha de criança, de criança de cinco anos, é meu, é meu, quer dizer, ou serve ou joga no lixo, não é nem 8, nem 80. É esse o trabalho do historiador, só que é um trabalho de formiguinha, que nem sempre é tão rápido ou fácil fazer esse processo, que a gente tem que cruzar fontes. A gente precisa recorrer a teoria, metodologia, porque a nossa sociedade é radicalmente diferente dos textos do Antigo Testamento. A nossa sociedade é radicalmente diferente dos textos chamados Novo Testamento. Essa expressão Novo Testamento é uma expressão muito contemporânea, própria ali da reforma protestante. Quer dizer, um bom estudante de ensino médio tem essa informação. e é isso que a gente precisa se lembrar, desses detalhes em que a própria Bíblia, a chamada Bíblia, não é esse material que tem hoje na sua mão com capítulos, versículos, nota de rodapé, às vezes um título com uma introdução. Isso tudo é com reforma e Gutenberg, ou seja, o advento da imprensa. Então, são camadas e camadas de leituras que a gente precisa retirar para acessar esses personagens, que é o que eu vejo que muitas vezes uma leitura apressada e querer quase como Vasco Flamengo defender essas torcidas organizadas ou joga fora, joga na lata do lixo ou não. Então, dá para a gente separar o joio do trigo por meio desses métodos que vocês adotam para fazer essa datação, essas correspondências e outros tipos de, digamos, caminhos para poder fazer uma averiguação ali e tentar encontrar lastros históricos em torno daqueles personagens e acontecimentos. Tem um caso que, pensando sobre a live de hoje, passou na minha cabeça outro dia, que é o caso do, acho que é Padre Pio o nome dele, que é famosinho, muita gente gosta muito e tal, que supostamente tinha as chagas de Cristo nas mãos e que foi visto levitando, que ele tinha a bilocação, que é o poder de você estar em dois ou mais lugares ao mesmo tempo. Olha que coisa interessante, ninguém duvida da existência do Padre Pio, mas tem tantas menções a milagres, a coisas extraordinárias que ele fez que provavelmente, ou pelo menos, eu sou muito cético quando acredito em milagres, então vamos pensar assim, isso aí pode ter sido uma extrapolação, uma criação feita de forma intencional ou não. As chagas, conforme o Carlos Orce discute no seu livro dos milagres, provavelmente foram feitas de forma intencional, porque tem um relato de uma mulher da época dele que trabalhava numa farmácia e o denunciou, falou que ele comprava um composto químico que gerava uma ferida na mão, assim, em qualquer lugar do corpo, na verdade, que parecia muito aquilo que ele chamava de chagas e tal. Então é bem possível que na Bíblia, então, haja acontecimentos, personagens, pessoas, com esse lastro histórico em torno dos quais foram sendo exagerados, incluídos ali alguns feitos, algumas coisas que extrapolam o que de fato aconteceu, e talvez algumas coisas totalmente ficcionais também. Sim, porque a questão que o grande desafio, eu acho que a maior dificuldade é que desde os nossos primeiros anos de vida, nós somos apresentados à Bíblia como uma verdade absoluta, e isso é uma narrativa teológica. A história vem e começa a mostrar que a Bíblia não é um livro único. Já começar pelo próprio termo, Bíblia, no grego está Bíblia, que significa um conjunto de textos, uma biblioteca, e aí começa-se a quebrar ainda mais quando mostra que você tem um texto com várias cópias, acréscimos. Tem um historiador chamado Pedro Paulo Funari, que ele diz que o trabalho do historiador é similar ao trabalho do arqueólogo, que todo texto é como se fosse um sítio arqueológico. Esse sítio tem várias camadas, vários extratos, então você tem que ir descendo até chegar à camada mais dura. só que como você faz isso numa sociedade em que jamais foi pensado se pensar a Bíblia como documento. Então eu vejo que esses são os grandes desafios. Quer dizer, se a Bíblia representa um texto sagrado, para quem estranha em pensar a Bíblia como uma documentação histórica, bem, se é uma percepção religiosa, só pode ser bíblico. Então preciso me distanciar. É como, de novo, como fosse 80. Mas se você tem essa percepção de datação e que nós estamos falando, então, da necessidade de estabelecer essa cronologia e entender o filtro de leitura dos autores daquele texto, a gente consegue resgatar. Porque aí no caso entra, por exemplo, a sua contribuição no campo da psicologia, as narrativas da ressurreição, as narrativas da ressurreição, a gente pode ler por estados alterados, trauma, horas sem dormir, excesso de bebidas alucinógenas, uma série de fatores aí. Juliana, não sei se você sabe, mas eu já vi a minha bisavó depois de ela ter morrido. Então, olha só. andou bebendo. No meu caso, eu acho que eu era uma criança meio impressionada com a primeira experiência de perder alguém. Que isso? As pessoas morrem. A minha interpretação de hoje, embora eu estava tomando banho no banheiro dos meus pais e eu tinha uma janelinha aqui assim do lado que dava para o céu, eu posso também ter olhado ali, ficado olhando para o céu, será que ela está no céu e tal? E quando eu voltei os olhos para os azulejos, que tinham os desenhos, pode ter rolado uma pareidolia também e de repente foi um borrão do sol e eu interpretei como se fosse a minha avó. Sei lá. É legal. Olha, eu posso relatar um caso que eu vivi ontem? Rapidinho. Vai, claro. Ontem, eu estava, eu tenho mania, eu tenho defeito terrível, eu acordo às vezes e quero ficar andando no escuro. Aí, por quê? É para treinar a minha memória. só que eu tenho uma linha de pegar o celular. Aí, eu peguei o celular, só que eu esqueci porque eu peguei o celular, estava com sono. Apertei sem querer acender uma lâmpada. Aí, eu falei, gente, o que é isso? Tem um textinho descendo aqui, coisa estranha. Será que é da minha vizinha? Eu falei, mas por que a minha vizinha está mandando para mim um textinho e descendo? Eu imaginei uma linha descendo. Quer dizer, por que ela está descendo essa linha? Aí, eu comecei, ela tem uma vara de pesca? Mas que coisa mais estranha. Você está parecendo com a de criança, ela tem uma filha novinha. Aí, eu fui aproximando para tentar ler o texto. Estava sempre a operação sem óculos. Quando eu chego perto, eu falei, nossa, parece ser meu celular. Eu olho para a mão, é o meu celular. Ou seja, a minha mente fez eu criar uma cena, uma narrativa, uma história completamente desmiolada, completamente louca. esse fenômeno psicológico, claro, quando eu quero entrar na sua seara, mas veja como é que isso interfere. Isso também é um historiador que precisa ter essa atenção das pesquisas no campo da psicologia, no campo da filosofia. No fundo, a pesquisa é transdisciplinar, ou seja, você vai andando por várias áreas para poder reconstruir o ambiente social, psicológico, cultural, político, religioso, do texto que você quer estudar, do contexto que você quer reconstruir. No caso, o nosso caso aqui é a Bíblia. Vou fazer uma parte aqui. Quando começou a filosofia da ciência, na verdade, antes de ter esse nome, o cara que quinhou o conceito de cientista, que era o William Wewell, ele falava da metodologia das ciências históricas através do que ele chamava de conciliência ou convergência das induções, que é a ideia de várias questões separadas, várias hipóteses separadas, apontando para o mesmo texto. Que nem aquele famoso data show do Dallagnol contra o Lula, sabe? Várias coisas apontando ali e aí você fala que você tem uma certa probabilidade daquilo ser verdadeiro ou falso. E cada uma dessas informações também você consegue atribuir probabilidades a essas. Você vão ter evidências que você tem mais probabilidade de serem fortes evidências e evidências que você tem menos probabilidade de serem fortes evidências, evidências mais fracas. Você vai ter esse conjunto evidencial e com esse conjunto evidencial de evidências de fontes diferentes apontando basicamente para a mesma direção, você consegue estipular uma probabilidade daquela informação ser verdadeira ou não. quando a gente está falando de história, a gente, na verdade, praticamente qualquer ciência histórica, isso inclui, inclusive, partes importantes da biologia evolutiva, a gente usa exatamente esse método. Não é detalhadamente o método Will, mas a ideia dessa convergência de induções é aquela ideia que a gente usa. E aí a questão no que diz respeito ao Jesus histórico é só a questão das evidências que apontam na direção da existência de Jesus histórico, se essas evidências são fortes ou suficientes, se são, nesse caso aqui, como a gente está trabalhando com duas hipóteses competidoras, se são mais fortes quanto as evidências que apontam estar fora, para o Jesus nunca ter existido. E a gente tem que conseguir fazer uma distinção que é uma distinção importante. O Dennett tem uma frase que eu acho muito interessante para o contexto, que é ausência de evidência não é evidência de ausência. ou seja, se você não tem evidência não quer dizer que você tem que assumir que não existe. Então a questão não é simplesmente só ter evidências para um Jesus histórico e se não tiver nenhuma evidência não teve Jesus histórico. Para você falar de uma hipótese que a gente chama o termo é o miticismo, que Jesus foi um mito, misticismo, é miticismo, de mito, você tem que ter evidências também para um miticismo, ou seja, evidências de quem ação, no caso das hipóteses de miticismo, porque tem várias hipóteses diferentes, mas no caso da hipótese que parece estar sendo mais debatida, é de que Jesus tenha sido uma quem ação romana, um modo dos romanos que há uma espécie de um controle entre os judeus, porque o Jesus era meio pró-roma, ele dá a César o que é de César, não vamos brincar não, nosso reino não é aqui, é lá, ou tenha sido uma quem ação romana. Então, além de você aprovar o miticismo, além de você ter que ter, refutar, ou postar que as evidências a favor de Jesus são fracas, o que você pode fazer, você ainda tem que acrescentar evidências reais a favor de uma espécie de uma conspiração romana, estou falando de conspiração lá da romana, daquela época, para quenhar esse mito com algum motivo. Até onde eu sei, os miticistas fazem um pouco da primeira, que é tentar diminuir ou falar que as evidências a favor de Jesus histórico são fracas ou são falsas mesmo. Mas fazem muito pouco da segunda, que é simplesmente falar, não, olha aqui, a gente tem esse texto aqui onde o imperador lá falou para o outro, olha aqui, a gente está sacaneando os judeus, a gente criou um cara chamado Jesus. Ou que mostrou que Roma fazia isso com mais frequência, tipo, ah, Roma inventou Jesus, mas também, a gente não tem tanta evidência que ela inventou Jesus, mas ela inventou esse cara aqui, lá naquele outro povo para isso, pode ter feito a mesma coisa aqui na Galileia. Algumas evidências, mesmo que indiretas, porque de fato é muito difícil ter evidências diretas assim, mas algumas evidências, mesmo que indiretas, que efetivamente aponte para uma espécie de complô romano ou qualquer outra teoria que você queira dizer pelo qual alguém criou o Jesus mítico e criou lá naquela época. porque a gente tem relatos que já são bem antigos, não são da época da vida de Jesus, mas são bem próximos ali. Então, alguém já tinha que estar inventando essa história lá, sei lá, nos anos 70, alguma coisa assim. Esses outros tipos de prova, eles não apresentam. Eu queria até dar um exemplo que eu acho que fica mais claro, eu comentei com você que eu ia dar, que imagina que daqui a 100 anos todo mundo aqui já está morto e o pessoal está estudando a revistinha da Turma da Mônica. E aí tem uma discussão de se a Mônica foi baseada numa Mônica histórica ou não foi baseada numa Mônica histórica. A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, o que seria uma Mônica histórica? Seria uma pessoa que o Maurício de Souza baseou a história, não é uma Mônica que fez tudo aquilo que fez nos quadrinhos. Seria uma menina que provavelmente um nome Mônica ou parecido com Mônica, Munique, Maria, sei lá, que era uma criança, tinha um vestido vermelho e tinha um coelhinho de pelúcia e brincava com os amiguinhos. Isso é a Mônica histórica. Dizer isso que o Maurício de Souza se baseou numa criança que tinha um nome parecido com esse aí, tinha um vestidinho vermelho e um coelhinho de pelúcia, não é muita evidência que a gente precisa para provar esse tipo de coisa, porque não é muito improvável que isso tenha acontecido. É pouquinha evidência. A gente tem que lembrar uma outra frase, que é a frase do Hitchens, que é grandes afirmações precisam de grandes evidências. E afirmações não tão grandes não precisam de evidências tão grandes. A gente não pode comparar, como eu vi comparado, com o ET Bilu. Porque se você falar o ET Bilu, a gente tem vídeo, a gente tem, sabe o quê? Tá, mas é um ET que veio para a Terra e está falando para a câmera busca conhecimento escondido atrás de uma moita. Não é um cara que chamava Jesus mais ou menos na Galiléia do século I e que dizem que ele fez milagre, mas não que ele fez, que dizem. Lembrando que dizer que fazem milagre não é nada demais. Eu moro no interior de Minas Gerais, toda cidade de Zinha aqui tem pelo menos três pessoas que as pessoas dizem que eles fazem milagres. Isso é o mais comum do mundo. Isso é o Jesus histórico. É preciso, na verdade, é uma afirmação muito pequena, então você realmente precisa de poucas evidências. Então vou imaginar que tem um pessoal naquela época, 100 anos daqui, discutindo se existiu uma Mônica estoica. E aí tem outro pessoal que falou, não, que é uma Mônica mítica. Mas ele não está falando só que tem uma Mônica mítica. É que a Mônica foi um comploquinhado pelo Maurício de Souza para, sei lá, abusar de crianças. Bom, aí você precisa de uma evidência muito mais forte, porque você está falando uma coisa... absurda, certo? Então, qual o lastro que você precisa para provar uma coisa simples, como existir uma Mônica estoica que é pequena? O lastro que você precisa para provar uma coisa complexa, como o Maurício de Souza criou uma Mônica do nada para fazer, sei lá o quê, eu dei um exemplo de abusar, pode ser qualquer coisa para fugir do imposto de renda, sei lá. Você precisa de muito mais lastro. Esse segundo lastro, os miticistas não aparecem, não mostram. usando um pouco o princípio da navalha de Ocã, me remeteu isso na medida que você falava, que a hipótese mais simples seria mais vantajosa, mais plausível, diante de uma hipótese mais complexa, sobretudo quando o peso das evidências está meio empatado, mas a questão até existe se, de fato, o peso das evidências é empatado nas duas possibilidades que a gente está trabalhando, Jesus histórico e mítico. Nem é, mas olha só, é preciso, é porque a navalha de Ocã tem um detalhezinho que a gente tem que atentar para ela. Ela vai dizer que as hipóteses mais simples são as hipóteses mais prováveis, então, que a gente vai escolher como verdadeiras. Mas você tem que entender o que a gente está falando de mais simples. Vamos imaginar, vou chutar aqui qualquer coisa, vamos imaginar que a gente tem uma hipótese que para a gente provar essa hipótese a gente precisa de uma caneca, uma lâmpada e um celular. Estou falando só das coisas que estão aqui na minha frente. tem três coisas que você precisa para provar essa hipótese. Agora, vamos imaginar que a gente tem uma outra hipótese que a gente precisa só de duas coisas, só que essas duas coisas, uma é grampiador, outra é um deus onipotente, onipresente, sumamente bom. Bom, essa só tem duas, essa outra tem três, mas qual que é a mais simples? Aqui tem três coisas que efetivamente existem, que a gente não tem o que duvidar, ou aqui só tem duas coisas, mas uma é uma maluquice. Obviamente, a mais simples é a que tem três, mesmo tendo mais do que aquela que tem dois. Então, quando a gente vai analisar qual é a hipótese mais simples, não é só simplesmente qual a evidência, mas qual é o peso que a gente está dando para as evidências. A gente tem que fazer essa medição de peso. E aí, no que diz respeito ao misticismo, misticismo, você tem que ver qual o peso você dá para as questões do Jesus histórico, qual o peso você dá para as evidências do misticismo. Até onde eu sei, tem pouquíssima evidência se tiver que tem alguma para o misticismo, ou seja, para a existência do complô. O que tem é o pessoal tentando desfazer das evidências para um Jesus histórico, que são duas coisas diferentes, é preciso deixar claro, essas duas coisas são diferentes. Se você quer defender o misticismo, do meu jeito, se você quer defender que o Maureen Chissouza fazia sei lá o quê, você tem que ter evidência específica para aquilo, e não simplesmente evidência de que a Mônica nunca existiu. É muito mais complexo. Até porque limitações das evidências existem em todas as pesquisas, sobre qualquer teoria, qualquer tese. A teoria da evolução não é perfeita, redondinha e patente, você tem que juntar várias peças, tem muitas coisas ali, pontas soltas, e não dá para esperar algo diferente no caso do Jesus histórico. Uma coisa essencial que eu tenho que falar rapidinho, porque tocou a campanha e meu filho chegando à escola. E também, quando você tem várias evidências por mesmo ponto, não dá para ir atacando uma por uma por uma por uma e achando que você está desmontando tudo, porque o conjunto é que dá força. Não é essa aqui, aquela ali, certo? Eu já volto. Muito bom. Esse é um ponto muito importante. Juliana, acho que você ia comentar algo e eu acabei atropelando para não perder o fim da meada. Eu queria agregar na fala do Gustavo dois pontos, porque em cima das falas que querem dar descrédito à pesquisa do Jesus histórico, também há argumento de que não chegou uma fonte do século I. Se o texto foi escrito nos anos 50, cadê o original da década de 50? Só que o problema é que, para fontes antigas, a gente dificilmente tem um texto, a gente não tem textos originais. O que chegou para nós são cópias. É como se você dissesse, que é uma analogia que eu gosto de usar sempre, eu que sou fã de Star Wars, você pega o filme que é O Retorno de Jedi, ou melhor, o primeiro, Uma Nova Esperança. Uma Nova Esperança foi rodada nos anos 2000? Não. Foi rodada nos anos, hoje, 2023? Não. Mas digamos também que daqui a 100 anos, daqui a mil anos, perguntem-se se Star Wars é baseado em fatos reais ou não. E o argumento para dar descrédito é que o filme foi originalmente rodado no ano 2000, porque a cópia que chegou para esse povo foi dos anos 2000, e não o filme situado ali no final dos anos 70 e início dos anos 80. Ou seja, eu não tenho o original, mas eu tenho uma cópia, então eu vou poder datar esse texto a partir da cópia? Não, eu tenho que adaptar a partir de informações internas contidas dentro da documentação, que no caso é um filme. Eu vou ver que os diálogos, muito embora sejam ambientados em um ambiente futurista, a mentalidade do diretor e do roteirista, as escolhas que eles fazem e dar pouca voz, por exemplo, para as mulheres, por que que Leia aparece como uma protagonista, mas ela acaba sendo escravizada, totalmente sensualizada. Isso é próprio de uma mentalidade em que o discurso patriarcal, machista, ainda é muito forte. Então, você tem que reconstruir internamente esses elementos. Ora, então, usar esse elemento de cópia também é muito fraco, é muito incipiente. E aí, eu acho que fica ainda mais violenta a lembrança de que história não se faz pela escassez. Eu vou relembrar de novo a fala do Pedro Paulo Funari, mas também eu quero trazer um outro teórico no campo da história, que é o Ciro Flamarion, já falecido, que foi um importante também, diferente, historiador brasileiro, teórico em diferentes áreas, e ele sempre lembrava que a pesquisa histórica está pautada no que é serial, ou seja, no método serial, aquilo que se repete muito. se Roma foi um grande império e teve outros conflitos ao longo de toda a sua duração, por que só os judeus receberam o luxo de ter a lembrança do imperador do império para desenvolver uma teoria conspiratória de criar um mito chamado Jesus? Tem uma série na Netflix chamada Bárbaros, que fala sobre a maior vergonha da história do Império Romano, lembrada por Tássio, que foi a derrota na Germânia, os camaradas passaram vergonha, é o famoso 7 a 1, lá não foi nem 7 a 1, foi 14 a 0, o negócio foi muito feio, entendeu? E um historiador da época, lógico, não historiador como eu hoje, chamado Dássio, escreve sobre a derrota vergonhosa da Germânia e as dificuldades que o Império Romano passou para reconquistar a Águia de Ouro, que era um símbolo importante da Legião Romana. Não bastava, por que isso não tem caso? Por que eles não fizeram o caso da Germânia, que foi muito pior? Por que Roma opta por não fazer isso com os conflitos que acontecem na própria cidade de Roma também? Então, assim, eu só estou te dando dois casos, mas poderia te dar muito mais outros conflitos civis dentro do Império Romano em que não houve esse mesmo processo. O que tem de tão especial o povo judeu? E detalhe, o povo judeu que está na Palestina, o Romano, porque o povo judeu que está fora, esse vai muito bem obrigada, até o ponto de ter gente entrando, formando intelectuais, se alistando, fazendo parte da cúpula romana, das estruturas político-econômicas, sociais romanas. Então, a pergunta é por quê? Então, tudo que é diferente precisa ser explicado. e, muito provavelmente, essa exceção é um objeto de desconfiança para a história, porque, logo, não pode ser uma evidência histórica. Na verdade, você tem uma teoria que você deve estar criando conspiratória. grandes evidências precisam, grandes afirmações precisam de grandes evidências. Qual é a evidência que os miticistas têm, não da inexistência de Jesus, mas da existência do complô? Mostra essas evidências, tem que saber fazer essa separação e, efetivamente, mostrar essas evidências. Gustavo, muito boa essa questão e, obrigado, Juliana, é legal você trazer para o concreto essas reflexões também, mas, diante dessas questões tão complicadas, tem algumas pessoas que acabam assumindo uma atitude mais agnóstica de, caramba, não sei, para mim, as evidências são igualmente boas ou igualmente ruins, essa galera está tendo uma discussão inútil, como alguém comentou aqui no chat agora, gente, se eu chegar aonde, para que discutir esse tipo de coisa e tal? O que você pode dizer enquanto filósofo sobre o agnosticismo ou essa atitude de dizer, não sei, não vou tomar partido de nada diante desse tipo de questão, por exemplo, sobre a existência de um Jesus homem, profeta, apocalipsista que perambulava pela Palestina do século I? É, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que deixar claro é o que a gente está chamando de Jesus histórico para tentar mostrar para eles qual é o problema, certo? E eu estou seguindo aqui um pouco do Irma mesmo, mas de outros autores também, Maia, Kossam, na verdade, isso é mais para o Juliano até do que para mim, mas a gente está falando de um homem que provavelmente chamava Jesus, que diria-se de passagem um homem hipercomum, certo? Assim, tem toneladas na Galileia, século I, que foi morto por causa de algumas coisas que pregavam, mas não estamos falando nada sobre o que ele pregava, e que disse que fez milagres. Esse é o Jesus histórico, porque é importante que, às vezes, nesse debate, algumas pessoas tentam acrescentar coisas mitológicas ou não necessariamente mitológicas no Jesus histórico e depois refutar, certo? Bota um negócio ali para depois usar aquele negócio para refutar, certo? Não é bem assim. É claro que, até onde eu li, mas a Juliana também pode responder melhor, no debate sobre o que a gente tem de conhecimento de Jesus histórico, você vai ter pessoas com posições diferentes. Alguém pode defender, por exemplo, que a gente tem evidências razoáveis para dizer que Jesus disse da outra face ou algo parecido, dado o fato de que aquilo é uma coisa muito diferente daquele momento do que estava acontecendo, é uma inovação, então tem uma certa probabilidade de essa inovação ter vindo daquela pessoa que a gente chama. Mas quando a gente está debatendo no geral e não de uma visão de um autor específico, a gente está debatendo essa coisa bem simplesinha, certo? Esse é o que a gente chama efetivamente de Jesus histórico. Para aquela pessoa que não vai ler e não vai entrar na biografia, qual é a posição racional a se fazer? A posição racional a se fazer é acreditar naquilo que os especialistas estudam. E especialistas em Jesus, em questionismo primitivo, têm a tonelada e é basicamente um consenso entre eles que Jesus histórico existiu. Mas isso não é a falácia pela autoridade? De maneira nenhuma, porque é impossível o conhecimento sem isso. Como que seria para você evitar uma falácia? Vamos imaginar, vamos evitar uma falácia pela autoridade nesse caso. Então, vamos lá, o cara que está defendendo o miticismo, ele lê, pelo menos, grego antigo, aramaico, cócta, porque sem essas três você nem começa. Inglês e alemão, provavelmente, também, e francês, porque estão fortes da literatura, da pesquisa na época. Ele tem acesso aos documentos? E mesmo se ele tivesse acesso aos documentos, vamos imaginar que esse cara é fodão mesmo, ele tem acesso aos documentos, ele ainda está completamente fugindo de qualquer autoridade? Não. Porque quem é que disse para ele que aquele documento é um documento datado dessa maneira? Ou ele é arqueólogo e químico também, de modo que ele pega o documento e data? E se ele é um arqueólogo e químico, faz tudo isso, ainda pega o documento e data, quem é que disse para ele que a química é essa mesmo? Foi ele que inventou a química? Tem que ser um tudólogo todo poderoso, né? 100%. Tem que saber tudo, porque tudo que você faz na ciência, em conhecimento, você se baseia em conhecimento prévio que você não fez. Ok? Tudo, tudo. Absolutamente. Isso não é uma especificidade das ciências históricas. Ok? O cara que está fazendo, está estudando física dos astros, por exemplo, ele não necessariamente, na verdade, quase com certeza, não sabe exatamente como é que funcionam nos telescópios que ele usa, porque ele não precisa. Ele confia nos casos que fizeram telescópios. Está. Para você ver como que não é estranho. O meu esposo, ele é astrônomo. Então, assim, mas ele foi fazer o levantamento lá dos telescópios, observação? Não. Teve um outro pesquisador que fez esse levantamento. Ele entrou já na fase do tratamento das imagens observadas pelo outro astrônomo. quer dizer, a ciência se dá para um encadeamento de rede. Sim. Ela é colaborativa. Existe um debate que a gente instaura antes, que é aí que estão nos congressos, nos artigos científicos, que são avaliados pelos pares. A gente pode até entrar no mérito, essa estrutura é 100% perfeita, aí são outros 500. Mas ciências exatas, ciências humanas e biológicas são regidas por essa estrutura que é uma rede. e eu vou botar a gasolina na fogueira. Sabe quem são os astrônomos que falam faça seu próprio experimento e tirem suas próprias conclusões? Os terraplanistas. Vai nos terraplanistas, de fato. Eu vou neles, porque eu me interesso por esse tipo de pesquisa. O que eles falam é exatamente isso. Você tem um complô da NASA, sei lá por que motivo, então a prova é o seu próprio experimento. aí eles mandam um balão com régua para medir o mar, fazem uns experimentos aí, inclusive de vez em quando fazem experimentos que refutam eles mesmos e continuam não refutados. Mas a ideia de não confie na comunidade e confie só no seu feeling, essa é uma ideia que é muito mais comum achar em pseudociências e conspiracionistas do que propriamente na ciência. na ciência a ideia basilar é, sim, confie na comunidade. Ah, eventualmente a comunidade erra. Eventualmente não. Erra várias vezes, mas é assim que funciona. Mesmo sabendo que a ciência erra, ainda assim, o racional a se fazer é acreditar no consenso científico. Gente, a gente acabou de passar uma pandemia. Todo mundo aqui é epidemiologista, virologista? Não. Os razoáveis dentre nós acreditamos nos caras falarem, dizer rápido, às vezes erraram uma coisa ou outra, até porque o negócio recém estava sendo desenvolvido enquanto está fazendo. Você deu um exemplo fantástico, porque toda hora mudava também conclusões sobre como prevenir, não contrair o vírus. E aí, o pessoal, nossa, mas toda hora muda. Sim, porque a ciência também está pautada em erros e acertos. É até bom que você erre, erre muito, até você ter uma conclusão parcial a partir das fontes consultadas, a partir do debate que instaura fóruns. Então, assim, é importante lembrar também, eu acho que a pandemia é um bom exemplo para ver como que a ciência é viva, ela é dinâmica, ela não é estática. E olha que interessante, vamos imaginar que enquanto a gente está conversando aqui, tem algum cara lá na Itália desvendando, achando um texto novinho, e esse texto novinho está dizendo, está detalhando como que os caras esquinharam Jesus do nada, ok? E aí amanhã a gente já vai ter que assumir todos nós aqui que o miticismo é o que está certo, ou pelo menos tem evidência muito forte. Mesmo assim, hoje, ainda o racional é acreditar no consenso, e o consenso hoje é que existe um Jesus histórico, certo? E o cara que era miticista, se ele disser, ah, vi, eu sempre soube, não, meu querido, você sempre chutou certo, é bem diferente de sempre saber, saber é uma coisa, toda a discussão do debate sobre o que é conhecimento, que é crença verdadeira e justificada, tem um monte de trinta aí que a gente não vai entrar, não basta a crença ser verdadeira, ela tem que ser justificada, ok? E qual justificativa você tem? Bom, se apareceu um documento ou uma coisa assim, justificativa, excelente, se não apareceu esse documento e a sua crença é verdadeira, ela é verdadeira só por pura sorte, que nem eu vou, eu posso chutar que eu tenho a crença que está chovendo em pino da monhangada, se estiver chovendo, eu não sabia, eu só chutei certo, certo? Gustavo, aí eu vou te dar outro exemplo para você ajudar o público, é aquela mamãe que fala assim, olha, meu joelho hoje está doendo, vai assinar o que vai chover, isso é pautado em um discurso, uma pesquisa científica ou é o senso comum que ela associou de que toda vez que o joelho dela dói é sinal de chuva, então fica aparecendo um pouco isso também, pegar um ponto e sempre esquecendo a base do processo científico para negar, para anular, porque nada mais é do que uma crítica, como você me pontuou, de enfraquecimento da pesquisa científica, da ciência, da educação, eu acho que a gente já tem várias linhas de frente aí, principalmente ligadas ao avanço de uma direita ultraconservadora no Brasil, que já tem feito isso aí muito bem. Sim, e é importante lembrar, se tem um debate, a gente tem que ver se tem um lado que domina completamente o outro, e o racional é normalmente escolher o lado que domina se a gente entender que é uma comunidade científica que estuda aquilo, é claro, se for um debate político ou uma guerra de guerra mesmo de porradaria, aí é uma questão diferente. O racional não é, ah, é debate, eu vou ser agnóstico. Imagino que as pessoas que disseram que é para ser agnóstico, elas não são agnósticas em relação ao aquecimento global. Tem um debate sobre aquecimento global? Você tem aí uns 3% a 5% de cientistas do clima, do clima, que não acreditam que o aquecimento global é causado pela ação humana, e nos outros 97%, 95% eles acreditam, mas ainda assim, nesses 97%, 95%, eles acreditam de forma diferente. Tem um que é mais catastrófico, outro que é menos, outro que é mais para isso, outro que é mais metano, tem um debate, certo? Porque a ciência, ciência é debate, certo? Tem um debate. Aí você vai dizer, ah, tem um debate entre o pessoal que acredita no aquecimento global criado pelo homem, e ainda tem essa galerinha aqui que não acredita. Logo, você é agnóstico? Não é assim que funciona, certo? Não é esse o racional a se fazer, não é esse o científico a se fazer, e na prática do dia a dia da ciência, desde que existe ciência, não é isso que o cientista faz. nunca foi, nem nunca vai ser. Pode ser lá na época de Aristóteles, cada um tirava da bunda o que queria, porque fazia a ciência toda do começo até o final. Mas agora que tem o que o Thomas Kuhn chama de ciência normal, ciência normal é isso, você começa de onde o povo ali parou, e você acrescenta a sua parte, mas você não começa do começo. Você entende que aquela parte de trás, que é o que você aprendeu, que aquela parte é considerada correta. É importante também não ficar jogando termos faláceis por aí, ainda mais uma falácia informal. Falácia formal, você prova que ela é falácia, literalmente prova, no papel e caneta. Falácia informal é um pouquinho mais complicado de provar, e elas são um pouco mais sensíveis ao contexto. Você tem que entender qual é o contexto do debate. Uma coisa é você estar discutindo, as crianças estão discutindo, aí uma criança dá uma autoridade, é porque minha mãe falou. Mas sua mãe o quê? Sua mãe é autoridade por quê? Isso é uma falácia. Ok? Mas a mãe dele falou e a mãe dele é uma autoridade sobre aquele assunto. Não. Aí está certo. A mãe dele falou, meu querido, a mãe dele é autoridade. A mãe dele que estuda. E não é que se a mãe dele é autoridade e falou, portanto, é verdadeiro. Mas a gente está mais justificado, é um pouco mais razoável você confiar uma vez que é uma pessoa que faz parte daquela área e que provavelmente está informada. Agora, ainda mais, eu acho que esse é o ponto central, quando a gente discute a historicidade de Jesus, ainda mais quando é algo praticamente consensual, quando a maioria dos especialistas que dedicam suas carreiras estudando as minúcias desse assunto chega a esse tipo de conclusão. Então, tem essa diferença aí. E aí o pessoal vai pegar os livros dos miticistas, aí vai falar dessa lista aí que o pessoal falou de um site aí, de um cara, então a lista dos miticistas todos que são miticistas ou que simpatizam com o miticismo. É antigo, eu ouço esse argumento, eu cheguei a comentar com você antes dessa live aqui, que eu fui expulso do grupo do Facebook na época que era da Ateia, Associação de Ateus do Brasil, há mais de 10 anos atrás, só porque eu disse que o Jesus Estrônico existiu e mais nada. Naquele debate, faz uns 15 anos, não sei exatamente quanto tempo, naquele debate já apareceu essa lista, entendeu? Não, sempre vai ter uma lista, sempre vai ter uma galera, sempre tem discordâncias, porque é assim que se faz ciência, ok? Mas o outro lado nem precisa de lista, porque é todo mundo. O outro lado, você vai na bibliografia, você vê, os outros lados estão no Congresso, estão escrevendo artigos, estão publicando, estão tocando a vida, sem ter que entrar em discussão com esse pequeno grupo, a não ser, é claro, que esse pequeno grupo e o Cunho, o Fairabi, mais o Fairabi, inclusive, até diriam, olha, não é ruim que tem esse pequeno grupo, a ciência não deve nunca buscar um consenso de 100%, porque de vez em quando aquele pequeno grupo aparece, justamente que eles estão vendo de um outro modo e procurando uma coisa nova, às vezes aparecem coisas novas ali, certo? Então, é interessante, num momento onde o consenso era o geocentrismo, tinha um pequeno grupo falando, talvez não seja, certo? Mas, você não deveria acreditar nesse pequeno grupo até esse pequeno grupo ter evidências o suficiente para convencer a comunidade, então, não tem problema à existência, é até bom que exista, mas o razoável, o racional, o que você está justificado em acreditar, é no que é consenso, e o consenso nesse caso é bastante claro. Pirula falou algo bem nessa linha, Gustavo, no vídeo que a gente fez ano passado, sobre a teoria da evolução, que aquele grupo minoritário, negacionista, enfim, pseudocientífico, do design inteligente, por exemplo, acaba fazendo contribuições, apontando algumas limitações teóricas, a falta de uma ou outra evidência, e aí acaba direcionando um pouco as pesquisas para, ó, respondemos, está aqui, ó, então pode ser muito vital, muito saudável, mesmo a galera que nada contra a maré, fazer esses apontamentos para que a pesquisa vá aprimorando, e como você falou, vai que surge um documento a respeito de Jesus, ou de qualquer outro tema, que mostra diferente, né, a gente vai só falar, é, na verdade, não era bem por aí, mas atualmente... E é interessante, cara, é interessante, porque, por exemplo, quando começou o debate sobre a Terra plana, eu pensei, ah, que babacas, acredito na Terra plana, aí depois eu peguei para pensar, não, mas peraí, que evidências eu tenho que a Terra não é plana? Aí eu tenho que retomar as minhas aulas de física e falar, peraí, eu não lembro de ter estudado, eu lembro daquela clássica evidência lá, das pirâmides, o tamanho da sombra no mesmo horário, é uma, mas eu não lembro de tantas outras. Os navios no oceano, os navios no oceano, aos poucos, certo? Exato, aparece primeiro aqui, aparecem as velas primeiro, depois o casco aqui. Faz o povo pensar e faz o povo discutir, não tem problema nenhum com a existência desses pequenos gumes. Mas aqui, nós estamos em um canal de ciência e de pensamento cético, e a gente tem que explicar como que a ciência efetivamente funciona, e a ciência não efetivamente funciona dessa maneira de fazer a sua pesquisa. E esse cara que falou faça a sua pesquisa, ou essas pessoas que falam, na verdade, que os miticistas já existem há mais de, sei lá, 100, 200 anos, muitos deles não fizeram a sua própria pesquisa, eles estão lendo nos livros, que nem a gente está lendo, certo? Eles não foram lá... Consultaram os manuscritos. É, não fizeram nada disso, certo? Eles não foram fazer a sua própria pesquisa, pelo amor de Deus, não vamos ser ingênuos nesse debate aqui. Eu queria, não sei se dar um passo para trás, é a melhor expressão aqui, mas para poder trazer um pouco de substância, Juliana, para essa discussão, que você explicasse para o pessoal qual é a diferença entre... Peraí, eu acho que o Gustavo deixou o microfone dele aberto. Ah, era o seu filho, não tem problema. Deixa eu desligar a câmera. Você não deu nenhuma bronca constrangedora nele, então está tudo bem. Não, está muito pelo contrário, está falando para ele não comer o panetone todo. Deixa um pedaço para você. Aí, Juliana, eu queria que você comentasse para trazer um pouco mais de exemplos e tudo e a gente fazer um paralelo aí de Antigo e Novo Testamento também sobre por que os historiadores entendem que provavelmente Moisés não existiu, não houve aquele homem que fez tudo aquilo que é relatado ali e por que provavelmente, conforme as melhores evidências indicam, Jesus, enquanto aquele profeta do século I existiu. O que que diferencia? Porque alguns miticistas, algumas pessoas que questionam a confiabilidade do trabalho de vocês, historiadores, falam que é uma coisa meio freestyle. Ah, quando convém, eu falo que existe, parece que é bom para nós. Quando não convém, eu descarto. Explica para a gente, assim. É bom para quem, não sei para quem, estou aguardando essa resposta ainda, porque eu não fiquei rindo com o historiador de Jesus histórico, não fiquei mais famosa. Então, assim, estou aguardando saber para quem, para quem que eu estou agradando, não ganhei emprego com isso. Então, assim, que nem outro dia apareceu um falando que é balcão de emprego. Eu falei, gente, então eu vou me aposentar. Já falo tantos anos de Jesus histórico que eu quero garantir que mesmo a aposentadoria, que trabalhar mais o quê, eu vou me aposentar. Eu só quero saber se eu posso falar, pesquisadora de Jesus histórico, MSS, me aposenta aí, por favor. Mas, brincadeiras à parte, é importante a gente situar de novo questão de datação. O Moisés, os problemas de Moisés histórico é porque Moisés, a narrativa de Moisés, ela é produzida paulatinamente. Por exemplo, esse Moisés que sai do Egito e vai em direção à chamada Terra Prometida. As narrativas do Êxodo, originalmente, não tem Moisés, que são datadas do século VII, com Amós. Amós é uma tradição do Norte, a narrativa do Êxodo. A gente tem aí, eu posso listar, Rogério Lima de Mouro, Mateus Carmo, Cecília, acho que eu estou lendo sobre o nome dela, deixa eu ver mais quem aqui, Israel Finkstein, vamos começar a ensinar nomes do exterior, tá bom? Todos eles, entre outros, vão apresentar que o chamado Antigo Testamento, a Bíblia Hebraica, ou Septuaginta, que é a versão grega, ela é um conjunto de textos que não está numa ordem cronológica, e mesmo que você fosse estabelecer uma cronologia de livros, seria muito difícil, porque tem tradições que são mais tardias em determinados textos que outros. Por exemplo, o texto de Amós é muito mais antigo do que algumas tradições presentes no livro de Gênesis, que é o primeiro, dentro da Bíblia Hebraica. E aí? Dois, a gente tem uma versão, uma percepção dos redatores finais, que são do Israel, da parte sul do Israel, Judá, mas as tradições mais antigas vêm do Israel Norte, como Amós. Esse Moisés que vai estar ligado lá com a Abril no Mar Vermelho, etc. Isso é uma tradição muito tardia. Dois, essas tradições que vão vincular Moisés também, como aquele que dá a Torá, também, perdão, decálogo, também é uma tradição que muito mais se assimila, por exemplo, a Sargão II. Então, se a gente for estabelecer um personagem histórico, tem Sargão que vai, ou seja, Moisés surge como uma resposta produzida pelo próprio povo, esses judaítas, e essa tradição do Norte também, em resposta à ocupação, à presença ali de Sargão II. Um outro ponto que é importante, o Moisés, que a gente conhece, o final, como que ele vai escrever o Pentateuco. Você já viu alguém dentro da literatura? Alguém me lembra aí? Tem um psicólogo e tem um filósofo aí. Vocês se lembram de algum personagem histórico que escreveu sobre si pós-morte? O único que eu conheço na literatura é Brascubas. Se vocês sabem de outro por aí, tá? Eu estou aceitando referência literária, por favor. Memórias póstumas de Brascubas. Perfeito. Machado de Assis, nosso clássico da literatura. Salvo esse aí, eu não conheço nenhum outro caso. Então, assim, são vários problemas. Somado a isso, nós temos a pesquisa do Tiago Pacheco, que vem mostrando que anteriores tradições sobre Moisés, esse Moisés com decálogo, que vai tirar as pessoas do êxodo, do Egito, leva até a Prometida, abre uma vermelha, tem muitas heranças com uma outra história anterior, de Débora. Então, quer dizer, Débora é uma personagem ligada ao chamado período dos juízes e que foi uma liderança muito forte, feminina. Então, Moisés poderia ter vindo com um processo de apagamento dessa personagem por conta de uma sociedade altamente patriarcal. Então, veja como que, no fundo, eu só tenho historinhas ficcionais, popurris de outros personagens que são míticos ou históricos, como o caso de Sargão. Como eu posso dizer que Sargão II existiu? Porque eu tenho uma outra narrativa extra-canônica que me fala de Sargão. Dois, eu sei que a comunidade, o que vai construir o antigo Israel, não é estrangeira, porque a arqueologia aponta que eles sempre estiveram lá. Então, que Moisés é esse? Está saindo de onde para onde? Saiu de um lugar... Ele só foi o quê? Foi para o A, para o AB? Foi isso? Então, tudo isso vai assim, minando do ponto de vista de fontes, a possibilidade de se falar em um Moisés histórico. as pesquisas do Moisés histórico são paralelas, elas correm juntas com o chamado de Jesus histórico. Em contrapartida, o método vai ser o mesmo, análise de fontes vezes tratos documentais, ou seja, se o texto é único ou vai ser escrevido aos poucos, se tem tradições antagônicas, ou seja, depois elas são juntadas, são harmonizadas. Isso a gente já não vai verificar. Por quê? Primeiro que você tem o Paulo, um personagem datado ali dos escritos dos anos 50. A tese para se validar Paulo é de que Paulo não pode ter escrito os anos 50, que seria um autor mais tardio. De repente, o Marciano se passando, por exemplo, pelo Paulo. Mas aí eu pergunto, se Marciano está no século II e ele que é o verdadeiro Paulo, ele que é o autor das sete cartas autênticas, por que ele não faz menção a elementos próprios que ele teria em formação? Por exemplo, a queda do Templo de Jerusalém foi nos anos 70. Entende? Que tem vazios. Dois, o vocabulário. Por que o vocabulário dele é o vocabulário mais próprio dos anos 50, século I? Enquanto que você tem o vocabulário quando a gente tem o cânone marcionita, que já tem um outro contexto. Por que você tem um autor Paulo que está muito dentro ainda do ambiente judaico, enquanto Marciano faz profundas críticas ao ambiente judaico, com a polarização de um Deus mau, um Deus bom? Então, são figuras completamente diferentes. Ou seja, o DNA a digital de dois autores que estão em situações e estações diferentes. Só que o problema é o que eu sempre digo. Eu acho que falta mais aulas do João. Vou fazer propaganda do meu amigo aí. Sabe? Mais aulas de professor de português. Por quê? Existe uma coisa chamada de gênero literário. Ora, você já viu uma carta em que você se apresenta assim, Olá, meu nome é Daniel Contígio. Eu nasci na cidade, sei lá, de Ouro Preto em 1900 em Balinha. Sou filho de fulano de tal, blá, blá, blá. O seu objetivo não é só mandar um, perguntar para um vizinho seu, como, porque você não vê há muitos anos como ele está, como onde está? Há necessidade de você fazer toda essa apresentação? Sabe que o seu vizinho, quando lê a sua carta, hoje, o WhatsApp, ele vai te responder? Eu disse, pronto, Daniel ficou maluco, vou levar o telefone do hospício. É isso. Você, gênero, biografia, é uma coisa. Gênero, carta, ou epistolar, epístola, é outra coisa. Cartas servem para resolver questões pontuais. Então, não tem como caber em um gênero carta um Paulo que vai falar sobre o Jesus histórico. Se não está preocupado em escrever a biografia de Jesus. Ele está querendo resolver questões, problemas que são levados à comunidade para ele. Então, a gente faz um trabalho de formiguinha, quase Sherlock Holmes, Enola Holmes, de buscar as evidências, as poucas evidências que Paulo dá essas brechas. Então, é o historiador buscando numa documentação que ele já sabe que aquela documentação dará todas as informações que ele quer. Eu até adoraria pegar um texto, uma fonte que me dá toda a resposta. Nossa, é quase esfregar a lâmpada e sair o gênero. O gênero me dá três desejos. Eu adoraria isso. O meu trabalho de pesquisa vai ficar muito mais fácil. Qualquer pesquisador agradecer. Mas, o que a gente tem são alguns remanescentes ali. Então, eu acho que um dos problemas da crítica está aí em cobrar do documento, da fonte, algo que ela jamais te dará. É quase colocar uma camisa de força na fonte. E outro, o gênero, evangelho, evangelho do grego, boa nova. Claro que não é uma biografia, meu irmão. Jamais será. Você já viu boa nova sem biografia? gênero biográfico que é outra coisa, pamonha. Entende? Se situa. O cara nunca vai falar coisa de ruim. Lógico que esse Jesus vai ser tudo de bom. Só estou querendo dizer o meu peixe. Imagina. Fazer uma parte. Fazer uma pequena parte. Você já fez um currículo falando mal de você? Todo mundo aqui já passou por uma entrevista de emprego. Desconheço o maluco, a maluca que falou assim, olha, eu tirei cinco e meio naquela disciplina, mas vou dar uma moral aí, foi mal. Não existe isso. Então, a gente precisa entender o gênero, a datação desse gênero e também lembrar que essas fontes não são frutos de testemunhas oculares. Então, eles estão consultando outros autores. Que autores são esses? Desde o século XIX, já se refuta a ideia de que Mateus não é o evangelho mais antigo. Você tem um evangelho anterior. Você percebeu que o primeiro dentro do cânone era Marcos. Só que, e como é que se percebeu isso? Cruzamento de fontes. Quando você cruza Marcos, Mateus e Lucas, você vê que muito que está em Marcos tem em Lucas e tem em Mateus. Só que tem coisas que estão em Mateus e Lucas que não estão em Marcos. Então, o que os pesquisadores concluíram? E isso, essa teoria tem sido alargada cada vez mais e a gente fala que seguramente que, muito provavelmente que existiu, que essa fonte, essa segunda fonte chamada teoria das duas fontes, que deu base para a composição de diferentes evangelhos, no particular os evangelhos de Mateus e Lucas, que são os canônicos. Mas esse material, ele foi encontrado? Não. Então, tem gente que também usa o argumento, se não foi encontrado, então é uma fonte hipotética, não serve, não sei o quê. sim, mas até 1945, eu também não tinha Tomé. Tudo que eu tinha eram referências ao evangelho de Tomé. Como eu tenho referências a quê? E alguém aqui estava dizendo que Tomé não existia? Que é uma fonte hipotética? Não, todo mundo trabalhou. E aí encontraram o evangelho de Tomé? Encontraram. Então, quer dizer, se a gente encontra, vai ser ótimo. Eu quero ver o que o pessoal vai falar. Não, vai dizer que a falsificação deve ser isso agora, a próxima da vez. Então, assim, vai ficar difícil eu também argumentar, mas em base, em tese, é isso. Então, assim, qualquer pesquisador aí trabalha com o quê? Marcos, Tomé, também os estratos mais antigos de Tomé, para a gente falar, por exemplo, nesse personagem chamado Jesus. Isso só pensando na literatura cristã. Se eu pensar numa literatura extracanônica, eu ainda tenho Flávio José, eu tenho Tácito, tem Plínio. Então, que estão preocupados em falar numa história de Jesus, numa biografia de Jesus, eles vão recorrer a partir de um, algo que incomoda na época deles, no tempo deles, que são os seguidores, ou seja, que têm uma percepção religiosa desse Jesus. Que o historiador, também o Vuno, está ali catando, buscando, os poucos remanescentes, que ajudam a reconstruir esse homem chamado Jesus. Então, a gente tem documentação tanto dos anos do século I, quanto dos anos do século II. Somado a isso, eu acho sempre importante adicionar o uso da arqueologia. Nós temos a Nazaré toda muito bem escavada. E a gente também consegue cruzar essas fontes para dizer, por exemplo, quem estava em Nazaré está ligado ao templo de Jerusalém. Então, é do ramo judaico farisaico. Ora, isso pode ser um indício que Jesus, tendo nascido em Nazaré, estivesse ligado ao ramo farisaico. Então, isso ajuda aí desenhando esse homem. Temos boas informações sobre quem foi João Batista, que também está naquele território. João Batista também faz duras críticas que oferiam a esse ramo farisaico. então, se Jesus foi discípulo de João Batista e parece ter sido a julgar pelo constrangimento da fonte que tenta mudar ali a história, bem, então, de novo, eu tenho mais um passo em direção a esse personagem. Mas, veja, é um quebra-cabeça que vai se montando. Não é algo fácil de ser construído, porque tudo que chegou até nós não foi ninguém pensando assim, poxa, Daniel é tão gente boa, né? Pô, o cara lá foi expulso do grupo dos ateus, estou com pena dele, deixa eu escrever uma biografia, porque lá no século XXI eles vão passar por esses problemões. Não tem isso, até porque Jesus são as chingressadas. Esses debates acalorados só me provam como que ideias de gerações seguintes a Jesus foi fantástica, porque eles conseguiram algo que Jesus jamais imaginou, Jesus virar pop, porque mesmo aqueles que negam Jesus adoram falar de Jesus. Eu tenho hora que estou de saco cheio, não quero falar. Eu falei, vai, fala aí, Jesus existiu, a gente já não aguenta mais falar sobre isso. Quantos anos? Acho que eu vou morrer com 100 anos, 90 anos que eu estou falando que Jesus existiu, não. Quer dizer, é um palco acalorado que torna Jesus cada vez mais pop. Se o incômodo é se distanciar dos ambientes religiosos, ter uma experiência ateísta, o que que fica tanto ele falando de Jesus? Mas Jesus de Amar pensou nisso. Quer dizer, eu fosse ele, eu tinha que ter pensado nisso. que sacada genial, vou sair falando do animal do império, que daqui a dois mil anos vai ter um maluco falando, discutindo lá de mim. É aquela cena de patésia. Inclusive, do encontro do Paulo com Jesus, que Jesus fica bolato, porque ele vai tirar, ele vê Paulo falando dele, só que fala coisas completamente diferentes, ele jamais imaginou ter alguém falando dele. Aí ele vai tirar a satisfação só para fechar. Aí ele falou, você está maluco, meu irmão? O que é isso? Eu não falei nada disso, jamais pensei isso. Aí o Paulo vira e fala assim, eu estou interessado no que você disse, no que os fatos ele fez? Estou de fato, estou querendo vender aqui o meu produto. Esse Jesus aqui que eu fabriquei, é esse que eu vou botar para frente, ponto. Inclusive, para quem quer se aprofundar nesse assunto, a Juliana está um pouquinho cansada de falar sobre Jesus, mas vai falar sobre o Novo Testamento, que vai um cadinho além do que Jesus, lá no nosso curso. E a gente vai ter várias aulas sobre o Antigo Testamento, também sobre quem escreveu provavelmente os evangelhos, e tantos outros assuntos legais para quem quer desenvolver o pensamento crítico a respeito da Bíblia e do cristianismo. O link está aí embaixo para você dar uma olhadinha nos detalhes, que as nossas aulas já começam agora dia 28, no sábado. Quem está vendo esta live, ou este corte no futuro, fica tranquilo, que tudo fica gravado lá no Instituto Ponto Azul, dá para você clicar aí e chegar junto com a gente por lá também. Gustavo. Vou fazer uma parte aqui, porque a Juliana falou, acho que uma coisa que é muito interessante, é preciso deixar bem clara essa situação, situar o que a gente está querendo provar, que é o Jesus histórico, eu já falei, e que tipo de coisa, que tipo de evidência a gente espera, para você ver que tipo de evidência você efetivamente encontra. A gente não espera uma pegada de Jesus que nem a gente espera uma pegada de um dinossauro, alguma coisa assim, e aí não pode ficar gritando, não achei pegada, não funciona assim. E quando acho uma evidência, também é sempre fácil de ter que desmontar aquela evidência particular baseada já numa pressuposição do miticismo. Então, foi falado aí numa dessas debates, ah, quer ver uma prova cabal da inexistência de Jesus? Paulo não fala de José e Maria. É, não fala, mas por que ele está mandando a carta para um cristão em outro lugar? O cristão em outro lugar é cristão, já tem uma noção da história. Ele não tem que mandar a carta, sabe Jesus? aquele filho de... Não faz sentido, ele já sabe. E aí, quando o Paulo fala, o Paulo fala de Tiago, irmão de Jesus, certo? E fala que eu estou com o Tiago e com o apóstolo. Quando o Paulo fala, você desmente, ah, não encontrou. Aí não dá, né? Porque não pode simplesmente falar, olha, quando o Paulo não fala, é prova de que não existe, e quando o Paulo fala, também é prova de que não existe, porque ele desmonta essa fala. Isso não faz muito sentido. E uma coisa que eu acho que a Juliana tocou aí, que eu acho que é muito essencial, é o seguinte, essa visão miticista, na verdade, ela dá uma certa importância exagerada ao Jesus da Bíblia, que a visão estronicista não dá. Então, ficam falando, o pessoal fala que o Jesus, um dos motivos que o Jesus não tem muita evidência estônica é o fato de que ele não era tão relevante naquele momento ali, porque Jesus era um pringador, uma tonelada de pringadores que estavam acontecendo ali naquele momento. na Bíblia está dizendo que vinham multidões ouvir Jesus de todos os cantos. Meu querido, essa parte não tinha multidão. Deve ter uma galera ali. Porque Jesus está escrito na Bíblia que ele cita uma parte da Septuaginta, que é em grego. Porque Jesus falou que ele é o alfa e o ômega. Ele era aramaico, ele não sabia grego. Como é que ele vai falar alfa e ômega? Meu querido, isso aí é tudo Bíblia, isso é tudo posterior. Os miticistas eles fazem sempre muito isso. Pegam a Bíblia e levam elas muito mais ao pé da letra do que os estoneadores. E fica refutando coisas que os estoneadores não estão colocando no Jesus histórico. Lembrando, é claro, que existe um debate dentro dos estoneadores no Jesus histórico. Então, de repente, tem um que fala que tem bons motivos para dizer que ele falou, deu a outra face, tem outro que fala que não tem bons motivos. Tem um debate ali. Mas quando a gente fala de Jesus histórico, o cerne é isso. É um pegador da Galileia, século I, chamado Jesus, que morreu e que disse que ressuscitou e disse que fazia milagre. É isso. Esse é o Jesus histórico. Todo o resto, você foi pegando da Bíblia e falando, olha, isso aqui não faz sentido. Os historiadores, eles levam a Bíblia a sério, mas não no sentido literal. Os miticistas parecem levar a Bíblia quase aqui no sentido literal e ficam tentando refutar cada pontinho ali. e ficam tentando falar por que o historiador tal não falou de Jesus? Porque ele é irrelevante ou porque o historiador está fazendo outra coisa. Não está falando de outro problema. Você tem que botar todos os autores, não só Jesus, você tem que botar todos os autores na época e ver quais são as tretas da época. E aí você vai conseguir ver por que a gente espera encontrar desses autores. Se tinha um autor que estava efetivamente brigando com os cristãos e não menciona Jesus, isso é esquisito. Ele está brigando com os cristãos, não vai falar nada de Jesus. A Matinho Otávio está falando dos judeus, aí não falou nada de Jesus. Ele está falando de judeus que eram mais importantes na época. Os judeus mais importantes na época não são os judeus mais importantes hoje, ainda mais os judeus mais importantes hoje dentro do cristianismo que é Jesus, um judeu. Ele estava trabalhando com aqueles daquela época. É isso que a gente espera encontrar. Os miticistas fazem muito isso, eles colocam para depois tirar e falar, viu, tirei. Mas é você que colocou, meu querido. É o Nietzsche que falava, que o cientista faz isso, o cientista bota uma moeda atrás da moita, dá a volta na moita, acha a moeda, fala, achei uma moeda. Não, meu querido, você que colocou o coelho na cartola. Se você achar o coelho na cartola, é esperado, você colocou o coelho na cartola. Mas você tem que ver o que efetivamente é esperado de se encontrar de uma pessoa que era um pregador dentre vários pregadores numa treta gigantesca que estava acontecendo na Galileia, numa época que a maioria das pessoas era analfabetas, numa época que boa parte das coisas que foram escritas sumiram com o tempo e nunca vão se encontrar, porque o papel não fica durando assim. Então, que tipo de evidência você busca, você espera encontrar? E, a partir dessa noção de que tipo de evidência você espera encontrar, aí que você analisa que tipo de evidência você encontra. Se você fizer esse debate com os meticistas, você vai ver que eles esperam encontrar a evidência de um Jesus muito, muito, muito mais importante do que os historiadores buscam. O Jesus dele, dos meticistas, é praticamente tão importante quanto o Jesus dos cristãos. É um super Jesus, um mega, mega Zord que está lá. Manda aí, filha. Eu quero fazer uma salva aqui que eu não cansei de falar sobre o meu tema de pesquisa que eu sou apaixonada. O ponto é que, assim, é isso que o Gustavo falou. Para nós, historiadores, é um personagem como qualquer outro. Entende? E, assim, o que me deixa mais pasma nesse debate todo, que eu fico, assim, escandalizada, os fios brancos que for começar a aparecer devem ser fruto desse debate. É que, assim, para, para a antiguidade, Jesus demorou muito também ser esse personagem em destaque. Na verdade, o Jesus histórico, o Jesus de Nazaré, jamais foi um personagem em destaque. O personagem que sempre chamou atenção, e eu vejo que é esse Jesus que continua sendo fabricado e refabricado, é o Jesus mítico, seja enquanto uma percepção religiosa, seja como aquele negacionista. Porque o Jesus histórico, teve ideias que o levaram para a cruz e ele e suas ideias ficaram na cruz. Então, a fala dos coceses que eu peguei aqui, a última tentação, é fantástica, é para demonstrar como que as únicas pessoas que se preocupam, de fato, em reconstruir esse personagem parecem nós historiadores, nós cientistas. porque seja do lado religioso, seja do lado de um ateísmo, um militante, só interessa o mito, é o mito que ficou. E isso eu acho muito grave numa sociedade que é ainda intolerante, numa sociedade que é antidemocrática. Eu fico me perguntando, por isso que eu digo que eu estou cansada, é no sentido do que isso ajuda na expansão de uma sociedade mais respeitosa, mais democrática, democrática, entende? Qual é a contrapartida desse quase julgamento é que você tem um advogado acusador e o outro, que é o, como é o nome? O defensor público. Que é isso que eu vejo, que fica esse debate aí, um debate baixo nível e que não tem contribuição nenhuma. Eu entendo que, como cientista, a gente tem que dar uma contrapartida à sociedade. E eu acho que quando você arrasta essas fontes dentro do seu contexto e vê esse Jesus como mais um desses pregadores, no fundo, a gente está mostrando que há judaísmos, que há cristianismos. E qual é a contribuição disso, de pensar esses movimentos plurais? Dois. Um, primeiro, é mostrar que não existe preto e branco, existem tons de cinza. Então, assim, desde as origens dos fenômenos religiosos, sempre existiram diferentes interpretações. Então, na nossa democracia contemporânea, é importante que você respeite quem quer ter uma experiência religiosa ou não, seja lá qual for. Dois, eu acho que é importante quando você estuda esses personagens para entender que o fenômeno religioso, da mesma forma, que pode ser útil como máquina de manipulação, ele também pode ser um dos mecanismos de resistência a estados opressores, a estruturas opressoras. Não só Jesus, a quarta filosofia, Judas, o Galileu, João Batista, entre outros, se incomodaram com a ocupação romana. Da mesma forma que os bárbaros que eu indiquei, do caso lá da Germânia, também usaram um argumento religioso. Por que eles usaram um argumento religioso? Que era próprio da sua sociedade. como ainda tem pessoas hoje no século XXI que também usam a expressão religiosa para ter seções críticas. Passou disso, entende? Esse é um personagem que só interessa a sua história, mas enquanto entender o fenômeno religioso como parte da construção da sociedade. O historiador na área não é isso que ele se interessa. Dois, cobrar de um historiador aquele relato de tudo, da mesma coisa que você quer que eu diga, como historiadora hoje no século XXI, que eu relate o que está acontecendo aqui na minha rua. Imagina, eu ficar descrevendo tudo isso. Gente, eu mal tentei para poder fazer, dar minhas aulas. Está aqui no canal do YouTube, precisa de academia, tem que fazer exame de faixa para o Maitai, não sei como que eu vou fazer, porque eu sou mordida aqui com um cachorro. Aí você ainda quer que eu vá parar para escrever o que está acontecendo na rua? é sério isso? Sabe? Então, assim, é cobrar do historiador, tu vai fazer tudo, então, ao invés de ficar pedindo para o nosso historiador fazer? Eu, hein? Então, assim, são coisas que a gente precisa ter o discernimento de entender como é que funciona a pesquisa e qual é o retorno, a contrapartida dessas pesquisas. Legal, Juliana. Esse ponto é muito importante, porque o pessoal fica imaginando que Jesus foi esse Jesus pop, essa explosão como é hoje em dia em que mais ou menos 20 ou 25% da população é cristã, população mundial, nem é a maioria da população, mas é a religião mais predominante no mundo. Eu queria só fazer, a gente está quase finalizando a live, inclusive daqui a 20 minutos eu tenho que entrar para uma aula, mas eu queria só fazer um comentário, eu acho que o Gustavo em troca de mensagens comigo falou alguma coisa parecida, eu já comentei isso em outra live também, mas o fato de que nos primeiros anos dos movimentos cristãos era oralidade que predominava, não eram essas mensagens por escrito, como Paulo veio a tecer posteriormente e tudo, esse telefone sem fio não estaria por trás desses mitos que foram sendo acoplados à figura de Jesus, desses exageros sobre seus feitos e por aí vai, e a minha segunda questão, o fato de que existem contradições entre os evangelhos que foram escritos em momentos diferentes, fora os apócrifos também, que trazem passagens bem distintas daquelas que a gente encontra nos evangelhos canonizados, não sei se é o termo correto, isso também não dá força à historicidade de Jesus, em comparação com a tese de que ele foi uma construção romana, porque se os romanos estivessem conspirando para criar essa figura, por que isso teria sido feito gradativamente de forma tão contraditória, uns textos com outros, eu queria que você comentasse, Juliana, um pouquinho essa questão, porque, não sei, eu acho que é um ponto interessante e eu ainda não vi nenhum miticista aqui do YouTube, pelo menos, eu quero ainda ler, eu sei que tem livros de miticistas para conhecer um pouquinho melhor os argumentos, mas não sei como eles se saem nisso, e me parece um ponto muito forte para a tese do Jesus histórico. Gente, eu agora fiquei confusa, quem é que começa nesse debate? E olha que quem está bebendo é o Gustavo, hein? Então, quem é para falar primeiro que eu me confundi? Eu perdi. Eu te perguntei, assim, porque a minha questão é assim, ó. É que eu chamo o Gustavo, eu tenho gostado de Juliana, eu falei, quem é que começa aqui, quando tem que dar? É, não, eu trouxe o Gustavo só porque eu troquei essa ideia com o Gustavo, né? Eu acho que o Gustavo trouxe esse elemento num papo com a gente, mas eu queria que você colocasse a sua visão de historiadora, se faz sentido ou não, porque uma vez que a gente tem esses mitos, essas coisas extraordinárias atribuídas a Jesus, se isso não veio, em grande medida, da tradição oral, que era aquele telefone sem fio, e uma pessoa conta para outra, quem conta um conta aumenta um ponto, não tem uma coisa assim, e se então a parte mais mitológica da coisa não pode ter sido construída primordialmente na tradição oral, até depois que isso foi sendo registrado, né? E se o fato de que há contradições, divergências de relato entre os evangelhos canonizados, e ainda mais quando a gente considera os apócrifos, aqueles que não foram parar na Bíblia, se essas contradições todas não colocam em maus lençóis os miticistas, que pelo menos parte deles que afirma que houve uma conspiração romana para criar esse Jesus fictício, mas essa criação deles está meio inconsistente, né? Diferenças entre os manuscritos e tudo. O que você acha desse raciocínio? Ah, um raciocínio, ele é interessante, sem dúvida alguma, para falar sobre Jesus, sobre Paulo, as primeiras gerações de cristãos, é fundamental a fase oral. A Bíblia não é uma... O cristianismo não é uma religião originalmente do livro. Isso é importante pontuar. São experiências orais. Muito do que Paulo vai dizer, é só a gente se ligar, eu falo em Paulo porque ele é o autor mais antigo, tá? Mas, ou um dos autores mais antigos, e o mais antigo dentro do cânone. ele usa muito verbos, expressões que marcam essa oralidade. Quer dizer, ele fala, estou falando o que me foi transmitido. Marcando, então, transmitir falas que muito provavelmente derivam do Jesus histórico. Ser de transuentes, ou seja, é um movimento que originalmente não fixa comunidades, é um movimento que está circulando, transitando, de pessoas que falam. Até o próprio Crossan disse que Jesus não fez seguidores papagaios, mas no sentido, então, quer dizer, você não só repete, você fala e transmite aquilo, a ideia circula, é viva. Outro ponto que eu acho importante é que se você tem um movimento de um indivíduo que é andarilho, ora, movimentos andarilhos, quando tem lideranças andarilhas, quando tem seguidores, esses seguidores não costumam ficar muito tempo, se fica muito tempo, tende-se a ser capturado mais rapidamente, aí eu dou como referência Eric Hobsbaw, no livro Bandidos, em que ele vai fazer uma história de longa duração, mostrando vários movimentos de lideranças, de itinerantes, bandoleiros, pegando até o caso aqui do Lampião, no cenário brasileiro, mostrando, no momento que o Lampião começa a ser pego, fica mais fácil, é quando o bando começa a crescer, quer dizer, em dado momento, até como técnica de sobrevivência, foi fragmentado o bando, porque eles tinham consciência que não dá para muita gente andar junto, muita gente andando junto fica mais visível, fica mais fácil ser pego, então tem que se dividir para os setores, e por que eu estou falando isso? Ora, então a gente pode dizer que tem grupos, três grupos ao menos, um grupo pequeno, dos seguidores mais próximos, esse é o grupo que acompanha essa liderança itinerante, dois, um grupo de indivíduos que passam tempo com Jesus, ouve e depois vão embora, então são os temporários, e tem aquele que, olha, tem um maluco aí passando, chamado Jesus, o pessoal fala que ele é um cara que faz crítica, ah, deixei lá ver, o famoso curioso, ouve, e também fica por aquilo mesmo, é o único momento, então esses ditos estão circulando por camadas radicalmente diferentes, então isso propicia, sim, que você tenha leituras, retratos diferentes sobre esse personagem, eu acho que isso talvez seja o elemento mais complexo, agora, um elemento que eu acho, um argumento que eu acho enquanto fonte muito forte para se negar essa ideia de uma teoria, de um Jesus criado por Roma, é Celso, Celso é um autor do século II, muito criticado pelos cristãos, que vai dizer que o cristianismo é uma tonteria, uma bobagem, e aí ele começa a afundar, só que Celso fala do lado pró-Roma, olha, então se é uma criação romana, ele está criticando os próprios romanos, que história é essa? Tem alguma coisa estranha ali. Dois, como é que se cria um movimento, uma religião fundamentada na narrativa do túmulo vazio, em que as testemunhas são mulheres, dentro de uma sociedade patriarcal, e o Império Romano é o máximo expoente da sociedade patriarcal, a figura máxima é o príncipes, quem é o príncipes? É o imperador, o termo latino que eu estou usando, que ele é o imperador, então chefe de Estado, ele é o líder religioso, porque ele também usa o título de ser ali, eu fiz a expressão agora em latim também, mas o fato é que, enfim, ele é quase como se fosse entre aspas um papa, então ele é o sumo sacerdote pontífice máximos, lembrei, o mesmo termo usado para o atual papa, então, ora, tem elementos aí que tem algum problema, como é que pode isso? Então, a gente vê que se essa narrativa fosse pró-roma, não poderia ter a mulher, porque a mulher é o testemunho feminino na antiguidade, ele não é válido, tem uma fala que eu sempre gosto de lembrar do Flávio José, que diz, testemunhos não válidos, escravizados, mulheres, crianças, ora, a crença da ressurreição está pautada na narrativa de mulheres que vão ao túmulo e Jesus ou os anjos, seres celestiais mandam lá e pregar, eu falei, pô, então tem algum problema, e Celso faz uma acusação muito séria que o cristianismo justamente não é uma religião, nem pode ser considerado uma religião, porque o termo latim é religio lícita para os romanos, então se você não é uma religio, você é o quê? Uma superstitio, ou seja, é uma tonteria, uma bobagem, então até o vocabulário ele usa, é importante a gente também se atentar ao vocabulário da época, então se é uma superstição, traduzindo para o português, o João deve estar reclamando aí do meu latim, porque o latim não é excelente, com sotaque carioca, ele é crítico pra caramba, mas voltando para o assunto sério, então o vocabulário, esses termos de época mostram também que não pode ser uma criação romana, porque você tem um camarada do lado romano fazendo todas essas denúncias, é só no século IV, de fato, que nós vamos ter uma religião pró-roma, oficializada primeiro, legalizada primeiro, ou seja, passa a ser uma religião lícita, uma religião regulamentada, e depois uma religião oficial, e as narrativas de perseguição, como é que ficam? Sabe? Tem vários elementos aí que colocam à prova essa narrativa de uma criação romana, insisto, porque só, no caso, do lado judaico, e por que as comunidades judaicas da diáspora não são integradas? Quer dizer, Roma só se incomodou com os judeus que estão na Palestina, os que estão vivendo fora, eles nem têm problema, inclusive, são incorporados à estrutura romana. Então, tem, assim, várias nuances que fragilizam o argumento. Legal, Juliana. A gente precisa encerrar a live em instantes, porque eu tenho uma aula agora às 19 horas, em 8 minutos, então eu vou me desculpar com quem mandou o superchat, acho que foram uns 3 ou 4. Agradeço ao David Ribeiro, que mandou um superchat aí, fez uma pergunta sobre a epistemologia do testemunho, mas já abordamos isso, o Gustavo falou bastante sobre isso, valeu, David. Teve uma pergunta sobre a existência de Sócrates e Pitágoras, obrigado. Dev Redtake, alguma coisa assim. Darcy Clay perguntou sobre o silêncio de Filon sobre Jesus, e a Débora falou assim, boa noite, viu Rodrigo Silva se tantasta, Flávio José e outros, sobre Jesus ter existido e não tem muito conhecimento sobre isso. Eu vou pedir assim, para vocês fazerem as considerações finais, se quiserem dar uma pinceladinha rápida nesses superchats aí, legal, mas eu peço para não se estenderem, porque realmente em 8 minutos eu tenho que estar dando start na aula lá do hipopsi com o pessoal da psicologia. e a Juliana também, né? então tá, então vamos fazer as considerações finais, talvez o Gustavo queira acrescentar alguma coisa, arrematar aí a respeito do miticismo, eu sei que você ficou muito interessado no assunto, foi atrás para ver alguns argumentos, fez grandes contribuições filosóficas, mas antes de finalizarmos, efetivamente, quero só reforçar para o pessoal que dia 28, sábado agora, a gente começa oficialmente o curso História da Bíblia, deixei o link aí embaixo para vocês olharem todos os detalhes, Juliana vai estar lá para dar uma aula, Jonathan Matiz, André Shevitares, Daniel Just, Angela Anatel, professor Oswaldo Ribeiro, muita gente fera, tupar guerra sobre demônios, vai estar ali para a gente poder aprender com os historiadores, e dois teólogos bastante céticos que vão trazer suas contribuições para a gente desenvolver um pensamento mais crítico a respeito da Bíblia e das religiões, vamos pensar assim, baseadas neste documento. Então, agradeço a todos pela presença, eu queria então que Gustavo começasse com suas considerações finais, ou Juliana, não sei se a gente inverte agora do que a gente fez antes, para a gente poder encaminhar para o encerramento aqui, agradeço demais pela participação de vocês. Eu estou me coçando para falar uma coisa que antes que termine, que eu acho que é importante, então eu vou cortar a Juliana, se ela me permitir. Você tem uma técnica retórica que é chamada de Gish Gallup, que foi baseada num cara chamado Gish, que era um quem acionista, que usava essa técnica muito. E o Gish Gallup é quando você joga um monte de informação, sendo que algumas são verdadeiras, outras são verdadeiras, mas você está interpretando de um jeito esquisito, e outras são falsas, e você joga um monte de informação de várias áreas diferentes, para a pessoa que está te ouvindo, ela ter dificuldade de correr atrás daquela monte de informação, e se você estiver debatendo, deixar a pessoa que você está debatendo meio perdida naquele monte de informação. E se você for ver os debates que os miticistas fazem, é Gish Gallup do começo até o fim, fica arrotando um monte de texto, palavra em grega, e no meio disso tem algumas coisas que estão certas, no meio disso tem outras coisas que são verdadeiras, mas de interpretar errado, tem outras coisas que são completamente falsas, e ele só espera, é um tipo de phishing, ele só espera que alguém pegue alguma dessas iscas e desacredite. Então o cara vai falar lá que o nome Jesus já significa salvador ungido. Não, Jesus não significa, Cristo significa salvador ungido, que é um termo que vem depois, mas Jesus não significa salvador ungido. É uma informação completamente falsa, sem base nenhuma, mas é jogada no meio de outras informações que são verdadeiras e outras informações que são mal interpretadas. Como é que pode um judeu pro-Roma? Jesus não é exatamente pro-Roma, mas ele está falando, o César que é de César, o nosso mundo não é aqui, o mundo é lá de fora. Como é que pode perseguidos estarem vivendo em Roma? Se eles eram perseguidos, por que ele estava em Roma? Não, eles eram perseguidos porque estavam em Roma, essa é a lógica, você não é perseguido onde é que na tua casa, você era um perseguido, você estava lá, e como é que pode perseguidos lá? Como é que pode em qualquer lugar? Em qualquer lugar tem uma mentalidade dominante, tem um gumpinho que pode ser perseguido ali naquele lugar. Ele vai jogando esse monte de informação, isso é uma estratégia, e é uma estratégia retórica, muito comum usada por conspiracionistas e pseudocientistas, certo? O pessoal usa isso à torta direita. Eu estou nesse debate, não exatamente de Jesus histórico, mas com conspiracionistas e pseudocientistas há 20 anos, eu ouço esse tipo de estratégia e já toco o sinal, o seu público não necessariamente não está, então a gente tem que aprender a detectar esses tipos de coisas, e ver, se Jesus, por que o Mitra ou Osiris também nasceu no dia 25 de janeiro de uma virgem ressuscitou? Ele não nasceu no dia 25 de janeiro de uma virgem ressuscitou, mas isso faz com que a pessoa tenha que achar, agora não só tem que saber cristianismo, eu tenho que saber também Mitraísmo e eu tenho que ir lá também nos egípcios para checar as fontes, e está tudo falso ou está mal interpretado. Se você conseguir, para quem não é da área, fica difícil saber quem é que está jogando coisa falsa e quem não está, é para isso que servem os especialistas, e agora uma especialista, a Juliana. Legal, muito bom, Gustavo, você ter participado desse bate-papo para trazer essas reflexões filosóficas sobre o assunto, porque a filosofia, ela entremeia em praticamente todas as áreas do conhecimento, e então existem contribuições filosóficas a serem feitas para tudo isso, eu achei muito legal suas colocações, suas problematizações, eu acho que enriqueceu demais esse papo aqui, e agradeço bastante, vamos fazer mais lives pela frente, porque teve gente aqui no chat falando que é fã seu, então vamos fazer, em breve vai ter uma série de lives sobre filosofia, o Gustavo já está convocado para voltar, Juliana, faça suas considerações finais, eu esqueci de deixar aqui embaixo, gente, mas quem está assistindo gravada esta live, o canal da Juliana já está aqui embaixo, mas só jogar aí Juliana Cavalcante, que vocês acham facilmente vocês se inscreverem lá e acompanhar o conteúdo muito bacana que ela tem feito, Juliana, considerações finais. A minha consideração é impressionante, isso é um machismo de início ao fim da live, impressionante, nem lembrar de botar o meu canal, ele lembra de colocar, ainda bem que tem o Gustavo aqui, então, assim, eu vou passar a parada de conversar lá no canal, só o Gustavo, Gustavo, você está compartilhando lá no canal, tá? Se você quiser, você pode, o Daniel, que chega. Pode chamar quem gosta. É sério o convite que eu estou fazendo aqui para o Gustavo, dizer que foi um prazer finalmente poder estar com ele, trocando ideias e espero que a gente depois possa trocar também ideias ao vivo. Reforçar o convite, a galera, se inscrevam no curso, eu acho que o Instituto, né, Ponto Azul tem trazido, reunido aí, pesquisadores, pesquisadoras, muito, e algo muito importante, esse trabalho de divulgação científica, tá? É, todos os pesquisadores que vão estar nesse curso, eu conheço, então, eu posso dizer que são gente competente, gente qualificada, e isso é muito bom, porque não é todo dia que você tem a possibilidade de ter aula com uma professora, com um professor que trabalha, de fato, com o tema, publica na área, né? Então, é o que eu sempre digo, valorizem a ciência. No mais, quem gosta dessas picuinhas aí, dessas confusões sobre Jesus, cristianismo, Paulo, e por aí vai, também me sigam lá no canal, tá? É o meu nome mesmo, Juliana Cavalcante, e tô esperando agora vocês dois lá no meu canal, mas quer dizer, só o Gustavo, porque o Daniel chega, já deu, foi um mato que o suficiente. Já cansaram de mim, né, Juliana? Mas eu agradeço demais, você será sempre bem-vindo aqui para a gente bater esses papos tão legais, eu aprendo muito com você, muito com o Gustavo também, sobre filosofia, admiro o trabalho de ambos, e vamos que vamos, quem sabe a gente tem uma parte 2 mais para frente aí, dependendo das cenas dos próximos capítulos dessa tretinha que rolou recentemente, que na verdade foi só um contexto, né, para a gente falar mais sobre esse tema que é tão legal, muita gente tem interesse nisso, e é muito importante ouvirmos os especialistas, desenvolvermos nosso pensamento crítico, e estarmos abertos a mudar de ideia caso novas evidências surjam por aí, é claro. Então, obrigado a todos, valeu aí ao chat pelas perguntas, comentários, deixem um joinha, se inscrevam no canal, compartilhem esta live, tornem-se membros para apoiar meu trabalho de divulgação científica e reflexões sobre religião e pseudociências. Lembrando que membros têm desconto de 25% lá no nosso Instituto Ponto Azul para fazer o novo curso História da Bíblia, inclusive. Beijo para todo mundo. Tchau.